Fala meus amigos, tudo bem? Lindo de volta aqui em Manville, New Jersey Quero mostrar pra vocês um carro, cara, o Hyundai Azera Que me pediram muito por esse carro Todo mundo coloca lá, Lindo, o Hyundai Azera, o Hyundai Azera Olha aí cara, primeira vez que eu vejo esse carro, tá legal? Primeira vez Eu já tava começando a pensar que esse carro não existia aqui nos Estados Unidos Nem busquei no Google, não fiz nada disso aí Só ficava escutando e olhando, cara E hoje eu tô aqui buscando um carro pro Leandro Ele quer uma minivan da Honda Odyssey ou a Sienna da Toyota E eu passei aqui e falei, não pode ser, cara É o Azera, velho, olha aí E esse aqui já é o Limited Vamos entrar aqui dentro, mostrar pra vocês Não sei se liga, não sei nada Tô vendo que são bancos de couro, tá? E automático Sei que vocês são loucos por esse carro Muita, muita gente me pediu Primeira vez que eu vejo Vamos ver aqui Hyundai Azera 2006 Sedã limitada, né? Quatro portas sedã, 3.8 litros Seis cilindros Casolina regular, tração dianteira Quatro portas, seis cilindros 263 cavalos de força 24 válvulas, 17 milhas na cidade Tá bem, e 26 na rodovia também Vale novo, 26 mil, 835, tá? 27 mil dólares É quanto esse carro vale Em uma concessionária, novinho Hoje você encontra ele aqui Em anúncio por 5 mil 5.090, mais ou menos por aí Aqui no Leandro tá falando 4 Que a gente consegue ele É 5 velocidades Automático Legal Vamos ver algumas coisas aqui Sei que vocês conhecem esse carro muito bem Aqui ó Cor do exterior Ebony Black Que é o preto Que nós vemos lá fora Cor do interior Isso aí ó Grey Tá? Que é o... Sei lá Que qualquer Só essa informação Que tem aqui Cinza, né? Cinza porinho Vamos ver se ele liga Só falta que não ligue Ah! Não deu do outro, cara Não liga Caramba, cara Eu sempre me esqueço de trazer Sempre me esqueço de trazer O negócio pra dar pulo na bateria Caramba Ah! Legal se eu visse alguém aí Dando pulo na bateria Caramba, cara Ah, cara Que pena Vamos fazer o que? Mas Eu não vou deixar ele mostrar pra vocês Porque realmente, cara Super difícil de encontrar Não sei se ainda fabrico Olha ali Bateria morta Não vai abrir As portas aqui Levanta o pedal aqui Vamos ver, cara Os espelhos se ajustam aqui É, eu não sei se eu vou conseguir É, eu não sei se vai conseguir abrir O porta-mala, cara Bom, quatro mil dólares Não vou conseguir abrir o porta-mala Deixa eu ver se tem onde colocar a chave aqui É, não tem onde colocar a chave Então eu vou ter que abrir isso aqui, cara Vamos ver Vou ter que dar uma de MacGyver aqui Vamos ver É, eu vou ter que dar uma de MacGyver Cara, por vocês, hein, cara Olha só O que eu vou ter que fazer Aí Aí Você como é que é, cara Olha aí O que eu tenho que fazer pra vocês, hein, cara Agora eu vou ter que sair por aqui Porque eu não consigo voltar Tá legal Nossa O pessoal me pega aqui Vou dar problema É isso aí Então como vocês estão vendo, ó Os caras da máfia Maravilha, cara Tá Entra certinho, ó Olha só aqui atrás Olha aí O tamanho do porta-mala Foi aqui que eu puxei O que encontramos aqui Estamos descobrindo juntos Porque eu nunca vi esse carro antes Que tá o seu pneu reserva Tem outro troço de emergência aqui também Ah, pra gasolina Tá lá Você vê Quer dizer que isso aqui É, a bateria tá morta Não vai abrir Então os caras pensaram em tudo, hein Olha aí Puxa aqui, ó Tá legal Gasolina regular Porta-mala Muito bom Essa porta-mala aqui Tá com 68 mil milhas 2006 Deve ter um jeito de fechar lá na frente Olha o buraquinho que eu entrei Dentro aqui atrás Tomada aqui Os alto-falantes da Inferi Cara, que pena que não abriu Mas pelo menos escutaram o preço Tá legal Com 68 mil milhas O carro deve estar muito bem Deve estar bem Poucas milhas Poucas milhas Isso aqui não fecha Aquecimento dos bancos Passageiro Futurista Tá Ó, esse aqui é pra aquele Aquela telinha lá atrás Fechar e abrir Também vem com o seu sunroof Tá legal Alguém já viu que tá A bateria não tá ligando O motor V6 Olha o 520 Deixa eu ver aqui uma coisa 3.8 É, é 3.8 Espero que vocês possam ver aí Não sei se falei pra vocês ou não Mas isso aí, cara Então Esse carro aqui No leilão A gente consegue ele por 4 mil Ah Eu acho que sim, cara Eu acho que sim Porque Esses carros da Hyundai Kia Não sei o que Pessoal realmente Não compro muito não, cara Esses aros aqui são Que aros que eles são Aros 17 Disco na frente e atrás É isso aí Tô vendo que ele está Amassado Também, né, cara Olha, com 68 mil milhas Com 2006 Tá excelente O carro foi muito bem cuidado Esses pneus não devem ser originais Mas muito bem cuidado Então é isso aí, meus amigos Obrigado Descubriu que o carro não ligou Não posso fazer nada Sobre isso Tá Mas Se eu encontrar outros Esse aqui A Zera Vou mostrar pra vocês Fica com Deus Vou continuar buscando o carro Aqui pro Leandro Ele tá buscando um Odyssey Um Sienna Um, um, outro Tá bom É isso aí, meus amigos Fica com Deus Obrigado por estarem aqui no canal Compartilharem e inscreverem-se E já volto com vocês daqui a pouquinho Tchau, tchau